Uma carreta capotou na BR-116 na tarde dessa quarta-feira, próximo à cidade de Inhapim. O veículo que estava carregado com bobinas de papel seguia da Bahia para Manhuaçu. É, deixa eu chamar o Roberto Tomás para ele falar desse tombamento. Falou que a carreta deitou com aquelas bobinas de papel, que ele é pesado, né, Tomás? Carga pesada, né, Nico? Isso aconteceu ali próximo à cidade de Inhapim, no quilômetro 489 da BR-116, onde o motorista teria perdido o controle da direção do veículo e ele capotou, atingindo um barranco às margens da rodovia. A carga, Nico, que era essas bobinas de papel, né, vinha da Bahia, seguia para Manhuaçu e teve alguns danos e avarias por causa mesmo de ter a carreta tombado e o motorista saído quase que ileso, Nico, porque ele teve um arranhão no braço e apenas sentia dores pelo corpo. A gente vê tantos acidentes aí acontecendo na rodovia Santos Dumont, envolvendo gravemente pessoas. Então, nesse caso, esse motorista teve um livramento muito grande depois que ele, segundo informações, perdeu o controle da direção. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, Nico, para poder conter o trânsito em apenas uma via. Depois de retirada a carga, aí também foi feita a interdição total para o destombamento aí da carreta e do cavalo mecânico, que depois foi retirado do local do quilômetro 489 da BR-116. E por muita sorte aí, as pessoas que tiveram, né, passaram pelo local, seguiram o movimento em Pariciga. Também, Nico, salientar a presença dos bombeiros, também da equipe de resgate Ubaporanga, que sempre comparecem aí a esse tipo de acidente, prestando um serviço para a população em geral, já que naquela região ali não tem um corpo de bombeiro efetivo, mas tem, sim, os bombeiros civis da cidade de Ubaporanga, que prestaram também essa ajuda aí a esse motorista, Nico Médio. É, ainda bem que foi só um susto, né, Tomás? Digamos assim, né, porque um tombamento, assim, de carreta, como a gente vê na imagem, olha, nossa, isso é terrível, perigoso. É um trecho até que tá um trecho bacaninho, Tomás, a gente tá vendo ali um trecho, asfalto novinho, tudo bonitinho, né, nos conformes, mas carreta se foi, né, se foi. Obrigado aí, o Roberto Tomás.